Foste tu Depois de tudo o que me fez e tudo o que dizia Eu sempre aceitando tudo porque te queria Fez acender a luz e me deixou no escuro Foste tu Quem quis iludir foi fantasiando as coisas Agora só enxergo espinhos ao invés das rosas Jamais te disse uma mentira, mas quero que saiba As corvens tristes também fazem parte da paisagem Então não fale assim Se eu culpado aqui fosse tu Que fácil é tocar o céu pela primeira vez Quantos beijos foram que a gente deu E acendeu a luz que hoje desaparece Assim fantasiando amor a sua conveniência Aceitando tudo sem fazer perguntas Se era só um lance ou se era algo sério Então não fale assim Se é um culpado aqui Diga Foste tu Se hoje estou sofrendo tanto e estou tão cansada Me pego a caminhar descalça pela madrugada Às vezes me pego pensando Às vezes me pego pensando Por que já não te quero Queria despertar o amor Mas que fosse sincero Então não fale assim Se é um culpado aqui Se é um culpado aqui Foste tu Que fácil é tocar o céu pela primeira vez Quantos beijos foram que a gente deu E acendeu a luz que hoje desaparece Assim fantasiando amor a sua conveniência Aceitando tudo sem fazer perguntas Se era só um lance ou se era algo sério Então não fale assim Então não fale assim Se é um culpado aqui Se é um culpado aqui Foste tu Fócil é tocar o céu pela primeira vez Quantos beijos foram que a gente deu E acendeu a luz que hoje desaparece Assim fantasiando amor a sua conveniência Aceitando tudo sem fazer perguntas Se era só um lance ou se era algo sério Então não fale assim Se é um culpado aqui Foste tu Se é um culpado aqui Se é um culpado aqui Se é um culpado aqui E aí Se é um culpado aqui